E aí galera, tudo bem? Então galera, como comprar um domínio e uma hospedagem na Goodady? Vai aqui ó, Goodady. Goodady é tipo um nome careoso pra papai, né? Tipo, vai papai, vai papaizinho. Você já vai e clica aqui mesmo, né? E você pesquisa o domínio e hospedagem, né? Vamos ver as hospedagens da Goodady. Como é que funciona? Tem hospedagem de sites, wordpress e servidores. Isso aqui ó, dedicado. Que nem na Hostinger, é cloud, né? Hospedagem cloud lá. E aqui é dedicado. Vamos ver cada um desses daqui. Nossa, já tem uma porrada de página aberta aqui. Vamos ver se o negócio aguenta. O meu é de 8GB, minha memória RAM. Aqui ó, hospedagem de site número 1 do mundo. Começar. Vamos lá. Vamos ver os preços, né? Porque domínio você já sabe. É a hospedagem que é o negócio aqui ó, inicial ó. Daqui em 36 meses, ó. Sempre olha isso daqui ó. Sempre que as vezes tem pessoas que compram, né? 36 meses. Daí compensa mesmo, viu? 3 anos. Só que daí você é obrigado a pagar. Quer dizer, não. Quando você compra o plano de 36 meses. Você paga depois de 3 anos. Daí 3 anos. Daí você paga de novo. Você pode pagar 1 ano. Ou os 3 anos novamente, né? Aqui ele vai fazendo o cálculo. Economy, 1 site. Sempre olha aqui também ó. Quantos sites ó. Sites limitados ó. Amazenamento limitado também. Olha só que bacana. Valor aqui ó. De 12 meses. Deixa eu ver aqui ó. Role para baixo para continuar no carrinho ó. Selecionar período de vigência. Eu não sei se isso daqui é permanente, viu? Por exemplo, se eu escolher isso daqui de 36 meses. E compro essa hospedagem aqui. Eu não sei se é permanente. Então é sempre bom você colocar o de 12 meses. No meu caso eu coloco 12 meses, entendeu? E de 1 em 1 ano você vai e paga a sua hospedagem. E tem um plano ultimate, sites limitados. Esse daqui é o primeirinho né. Sempre olha aqui sites limitados. Porque você vai estar criando sites futuramente né. Deixa eu ver aqui o próximo plano aqui ó. Confira seu site. É o site número 1 do mundo tá. Aqui embaixo tem os planos também. Aqui é a mesma coisa ó. Plano Deluxe, Economy e Ultimate. A gente vai ver aqui se vai estar mostrando alguma outra coisa. Que é o melhor valor. Não até esqueci. Ah tá. Esse daqui é para o Windows. Hospedagem, sites para o Windows. E aqui adicionar carrinho. Vamos ver quanto tá custando aqui ó. Ah tá. Aqui ó. Foi clicando né. Hospedagem. Vamos ver. Coloquei o Windows, sites e Linux. Aqui esse daqui é o de. Cadê a hospedagem Deluxe. Aqui esse daqui é o Linux. E aqui é a hospedagem Linux. Esse daqui é para o Windows. Sempre olha aqui também ó. Coloca 12 meses, entendeu? 287 também. Aqui adicionar backup de site. Não obrigado. Primeiramente não também. Vê se não tá adicionado essas caixinhas aqui ó. Depois que você clica em continuar. Você vai estar colocando seu nome. Cartão de crédito ó. Digite o que você deseja aqui ó. Não obrigado, não quero. Aqui ó. Não obrigado, não quero. Aqui ó. E você é a parte. Para você pagar a parte mais simples. É sempre bom você prestar atenção nesse detalhe que aparece aqui do lado ó. O de que já é a hospedagem para o Windows. Eu já tinha colocado isso daqui antes já. Tem o Windows para sites e o Linux. Hospedagem Business. Colocar a hospedagem Business. Fechar os outros aqui. Tem bastante aqui aberto aqui. Opa, aqui também não. Pronto. Consulte planos e preços. Ó, esse aqui é um pouquinho mais caro tá. Presta atenção nisso daqui. Eu sempre presta atenção aqui na aba aqui do lado ó. Fechar isso daqui ó. É. Tá voltando aqui. Já quer que eu compre já. Mas não quero comprar ainda. Colocar esvaziar carrinho. Porque ele vai me obrigar. Pronto. Confirmar. Pronto. Esvaziei. Agora se eu clicar aqui novamente. Opa. Nossa senhora. Tem que abrir aqui de novo aqui. Vamos lá. Volta. Business. Aqui ó. Consulte os planos. Por apenas R$ 77,99 por mês. Aqui também ó. Olha quantos que é o plano ó. R$ 3.263,76. Colocando o plano mesmo por um ano ó. Vai tá o que? R$ 2.000. Esse aqui é o plano business. Vamos ver se tem como eu voltar aqui de novo aqui. Agora ele entrou nessa parte aqui. Eu não consigo sair dela. Ele já quer que eu compre já. Vamos ver. Clicar aqui na cesta aqui. Eu não sei se eu clicar aqui novamente aqui. Hospedagem. Business. Preços e planos. Adicionar no carrinho. Aqui tem já as características aqui. Código promocional válido. Claro que esse código promocional aqui não existe tá. Não se iludam. Que esse código promocional aqui desconto. Não se iludam com isso daqui tá. Não se iludam. Vamos ver aqui as características. E aqui ele já pede direto aqui já pra você comprar já. Fechar aqui. Sempre olha nessa parte também. Entendeu? Deixa eu ver aqui o próximo aqui. Seria hospedagem WordPress. Vamos ver se ele vai querer pedir pra mim comprar. Aqui ó. Tinha que aparecer esse daqui. O plano business. Que é esse aqui ó. Ele não aparece essa telinha aqui ó. Que aparece aqui do lado aqui ó. É sempre esse daqui ó. Basics, Deluxe, ESL gratuito, e-commerce, loja online, Ultimate ou Deluxe. Eu recomendo esse daqui ó. Pra iniciante esse aqui ó. Ultimate Basics dos meses. Vê se não tem nada acrescentado aqui. Entendeu? 333,88 tá? Que é o WordPress. Vamos ver o próximo aqui ó. Ferramentas de gerenciamento de site também. Ele aqui é bem. Vamos ver aqui o Pro. Parece que o Dere Pro. Vamos ver. Veja e comece grátis. Olha que vai aparecer aqui se tem algum preço, alguma coisa aqui. Não, não. Esse daqui já é a parte de gerenciamento mesmo. Você compra uma ferramenta. Vamos ver aqui o próximo aqui. Vamos ver o próximo. Servidor VPS. Esse daqui é servidor dedicado. Esse daqui são os mais caros. Aqui ó. Esse daqui é o dedicado. Começar. Vamos ver. Com o tanto que é. O mais caro que eu vi aqui até agora foi o business. Vamos ver se esse dedicado aqui é bem alto o valor. Nossa senhora. 7 mil reais. Pega. Pega esse aqui. É que o mundo é pra quem tem dinheiro. Não é pra quem economiza não. Ó. Mesmo colocando ó. Por mês. Por mês. O último né. O último né. O plano e preços. Esse aqui já é mais regular. Ó. 4 núcleos de CPU. 8 gigas de RAM. 200. 200. E aqui. Esse VPS aqui é quando você tem um servidor né. Pra empresa. Vários computadores. Enfim. Aqui tem o Linux. Que é o Butu. Ou Debian. Ou Windows. 2016. Linux ou Windows. Aqui o preço é bem alto também. Clicando aqui ó. Você vai tá mostrando aqui ó. 204 reais. Por mês. Aqui 2.459. Esse plano aqui ó. Cadê aqui ó. Esse dedicado. É quando o seu site tem no mínimo. No mínimo. Uns 30 mil. 40 mil de tráfego. No mínimo. Porque uma pessoa que tem 40 mil pessoas. Entrando no site dele. Ele não tá recebendo pouca coisa. Ele não tá recebendo pouca coisa. Então esse daqui pra ele não é nada ó. Ele tá recebendo no mínimo uns 10 mil reais por mês. E pagar isso daqui por ano. Não é nada pra ele. Então. Sempre esse daqui é quando você tá um nível bem. Absoluto assim sabe. Bem alto mesmo no marketing digital. Tem um site legal. Com tráfego bacana. Que nem esse aqui ó. 4 gigas de memória ó. Esse daqui é pra. Acho que é flodar se eu não me engano. Ou a expressão. Entra muita pessoa no seu site e cai. Você vai entrar no site e apareceu lá. Seu site caiu. Entendeu? E aparece aqueles 3 quadradinhos assim ó. Eu erro no servidor. Aparece DNS ok. Site ok. O servidor está. Caiu né. Caiu a conexão. Porque. Cada vez que entra uma pessoa no seu site. É ocupada uma memória. Cada vez. Vamos supor que cada pessoa é um mega. Um mega. Um mega. Um mega. Daí vamos supor que. 10 mil pessoas seria 10 gigas. Seu site vai cair. Ele vai cair com certeza. Entendeu? Então é dessa forma que você compra uma hospedagem na Gooderi. Sendo elas hospedagem de sites Linux, Windows, Business, WordPress, servidores. Aqui são servidores tá. Essa parte aqui são de servidores. E hospedar é servidor. Quando você tem um site mais grande para vários sites. Tchau. Tchau.